Música Olá meus amores, lindos da Lili E hoje eu vou ensinar a vocês uma torta salgada de uri fico azul, tá? Eu peguei essa dica dessa torta com a Lili Bumbum Um beijo minha flor, porque eu fiquei muito curiosa, ela postou a foto lá da torta dela E eu resolvi então fazer e trazer pra vocês, tá? Se não der certo, eu não posso fazer nada, vamos lá Liquidificador, tá? É uma xícara de óleo Tá bom? Xícara de óleo São uma xícara e meia de leite Eu vou colocar um copo Deixa eu pegar outro leite, que esse aí não deu Minha filha, fique lá mesmo, tá? Não fique picado não Já coloquei meio, então eu vou colocar o equivalente a um copo desse de leite Deu meio copo desse de leite São Duas xícaras de farinha de trigo Eu vou medir, cadê a xícara? Duas xícaras de farinha de trigo Descate com Hã? Não tem que pedir, mas a farinha não Duas xícaras de farinha de trigo Três ovos Três ovos E sal a gosto Vou colocar Sal a gosto, tá? Coloque o sal da maneira que vocês usam Então não vai me salgar isso aqui E vamos bater não Botou o pó royal Ou fermento em pó Vou tentar ver isso aqui Que é uma colher de sobremesa de fermento em pó Uma colher de sobremesa de fermento em pó Agora a gente vai bater isso aqui E vamos bater Pintada e enfarinhada Nossa mistura já está pronta Eu vou derramar a metade aqui A gente nunca viu essa receita Não sei se ela fica assim mesmo, tá? Parece um empanado Empanada Não empanada, empanada Coloquei a metade da receita aqui E eu vou com o meu recheio O recheio é aquele recheio Que eu fiz pra panqueca, tá? Frango moído Daquele mesmo lixo Só que dessa vez eu bati demais Também leva o molho de tomate Mas eu coloquei o molho de tomate num recheio Vamos lá colocar Tentar arrumar Eu vou usar a mão Mais fácil, mais prática Você pode fazer com o recheio de sua preferência Não era pra ter processado tanto assim O frango Bati demais Feito de frango Eu bati demais E eu vou acrescentar mais ainda nessa receita Ficar mais gostoso ainda Queijo Queijo Eu vou colocar quatro fatias de queijo E vou cobrir com o restante da massa E vou cobrir com o restante da massa E vou levar ao forno Até dourar Tá bom, minhas? Até dourar E quando estiver pronto Eu volto Com vocês Pra gente terminar A receita Tá? Pra mostrar pra vocês Como ficou Se deu certo Ou não Então até daqui a pouco Torta pronta Acabou de sair do forno Tá? Então Vou cortar E aí Será que deu certo? Não repare a minha peixeira Tá? Estou toda aqui Bom, deixei no forno Até dourar E tudo E aí Coloquei Queijo ralado Vou colocar Nossa tortinha aqui O recheio Ficou assim Tá? E eu vou fazer A Função de experimentar Para dizer Ficar boa A massa ficou assim Tá, gente? Fica bem Cremol Bem molinha mesmo Gostei da massa Será que tá bom? Acertei Tá bom Gostei Tá? Acompanhamento O meu acompanhamento Vai ser Macarrão Purei de batata E a minha torta Bom, é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo De culinária Tá bom? E até o próximo